Olá pessoal seja bem vindo ao canal clinicando e eu sou o professor Caetano eu tive uma ideia agora de fazer um vídeo rápido uma dica rápida né sobre como é reconhecer uma lesão maligna na boca é uma dúvida muito comum né que as pessoas podem ter que tá lá olhando no espelho de repente achou uma ferida uma lesão e está com dúvida se aquela lesão tem uma característica ruim que pode significar um câncer de boca ou apenas uma lesão que seria benigna sem grande problema né então eu fiz esse vídeo aqui de uma forma rápida só para contemplar aí e para para que as pessoas os leigos né o público em geral e tantos estudantes de odontologia otorrinolaringologia e profissionais da saúde relembrem aí os aspectos clínicos das lesões malignas ok então vai segue comigo nessa viagem aqui então vamos começar então vamos lá qual que é o meu objetivo desse vídeo é que o que você no final do vídeo né você seja capaz de conhecer as características clínicas do câncer bucal e aqui eu tô me referindo ao câncer bucal mais comum que é o carcinoma espinocelular é responsável por cerca de 95% dos cânceres de boca então no objetivo que eu tenho aqui é que no término você seja capaz de reconhecer as principais características clínicas dessa lesão e também que você consiga diferenciar uma lesão maligna de uma lesão benigna tá dado seus aspectos clínicos como é que vai ser meu modo operando aqui eu vou apresentar as teorias os conceitos básicos né que você vai ter aqui sobre essas lesões e vou mostrar alguns casos clínicos tá para ajudar a visualizar isso que eu vou falar e no final do vídeo na descrição desse vídeo no canal clinicando eu vou deixar um material né sobre autoexame de boca né que é muito importante na prevenção do câncer de boca então eu publiquei na época no jornal da tarde e ali tem um então pdf do passo a passo como você se auto examinar no espelho e quais as estruturas que você deve prestar atenção né da boca para que você não seja surpreendido de uma forma desagradável por uma lesão de com característica maligna ok então vamos lá o exame físico da boca deve deve tá tá bem aqui sublinhado negrito né deve ser realizado tanto pelo dentista quanto pelo próprio paciente então aqui eu tô mostrando nesse slide a importância do autoexame assim como as pessoas fazem o autoexame de mama né as mulheres fazem existe o autoexame de boca para você avaliar a lesão o objetivo não é você diagnosticar lesões na boca diagnosticar doenças mas é você simplesmente reconhecer quando tiver alguma alteração então de tanto você olhar por exemplo uma vez por mês uma vez a cada 15 dias você olhar no espelho e puxar todas as estruturas língua céu da boca bochecha soalho de boca né de tanto você olhar o que está normal na sua boca o dia que você achar alguma alteração você vai capaz de reconhecer então essa é a idéia do autoexame de boca e não fazer obviamente diagnósticos que isso aí é o profissional o colega dentista né que vai acabar fazendo ou outro profissional da área da saúde tá então esse material aqui que é o que eu deixei vou deixar no final do vídeo ali na descrição do canal clinicando você vai ter ali esse artigo para você abaixar para você baixar beleza e aqui eu gosto de mostrar essa frase né pelo cante o cante costumava dizer que quem não sabe o que busca não identifica o que acha tá certo ou seja se você não sabe o que você está procurando e aí a hora que aparecer alguma coisa você não vai saber se aquilo é normal se aquilo é uma alteração importante então eu vou dar para vocês algum alguns parâmetros para você saber o que você está procurando tá certo então nós vamos ensinar a busca por parâmetros então vou dar aqui algumas alterações e vamos comparar se ela é benigna maligna dada suas suas configurações então vamos lá definição e conceitos da lesão benigna como é que uma lesão benigna começa a aparecer na boca né primeiro é uma úlcera uma ferida tá nós chamamos aquelas feridas de úlcera a úlcera benigna ela tem essa característica ela tem uma forma circular é arredondada pode ser ovalada e deve se cicatrizar né ela se cicatriza ela some e ela desaparece em até 15 dias então se aparecer uma lesão na sua boca e ela não sumiu em até praticamente duas semanas procure um cirurgião dentista para ele fazer uma avaliação correta dessa lesão porque pode ser uma lesão maligna sim mas pode ser também qualquer outra úlcera de outra doença que pode dar na boca sim por isso que é importante a gente saber diferenciar uma úlcera benigna que sumiria até duas semanas tá bom outra característica de uma úlcera benigna qual seria a sensibilidade as úlceras benignas ou feridas né vulgarmente falando elas doem da mais no seu início elas ficam doloridas tá agora a lesão já maligna já tem um comportamento diferente então quando a gente acha uma úlcera e desde o começo ali ela está dolorida é um bom sinal claro que não é uma garantia de 100% que a lesão é benigna mas é a grande probabilidade que ela seja benigna tá então fique atento à sensibilidade tá da lesão se doer é porque provavelmente ela é uma lesão benigna outra alteração em relação ao halo que forma em volta da úlcera tá se você tiver uma úlcera uma ferida e ao redor dela em volta dela você tem uma área avermelhada significa que se tem uma área inflamada essa área avermelhada ou esse halo avermelhado é um bom sinal na maioria das vezes tá mostra que você também está à frente a uma lesão benigna uma úlcera benigna e outra característica em relação à evolução as úlceras benignas elas não crescem com o tempo com o passar do tempo as úlceras benignas elas tendem a diminuir e desaparecer com o tempo em até 14 dias que a gente está ali o 15 15 dias então essas características básicas né são básicas elas nos orientam pelo menos a você achar uma lesão e observar o comportamento dela a forma dela a sensibilidade dela e se ter aquele halo avermelhado ou não então é esses dados mostram as características de uma lesão benigna tá então vamos ver como é que isso acontece no caso clínico e aqui você tem um exemplo né de uma de uma úlcera né é uma ferida tá na mucosa labial pode reparar que essa úlcera ela é arredondada e tem aqui um leve alo avermelhado um halo eritematoso que a gente fala um alo avermelhado né em volta da lesão o que mostra que é uma lesão inflamatória uma úlcera de origem inflamatória tem os componentes da inflamação aqui e desde o começo ela está dolorida tá então olha as características aqui da lesão é uma úlcera arredondada tá ou circular dolorida então a sensibilidade é dolorosa e ela vai desaparecer em até 15 dias então são bons sinais de uma úlcera tá no exemplo aqui é o caso de uma afta afta vulgar sabe aquela afta que um monte de gente tem então ela aparece pequenininha mas ela já é uma úlcera dolorida no começo vai ficando mais dolorida com o passar do tempo até ela assumir em até 14 dias tá então isso é o normal o padrão para afta vulgar então afta vulgar que a gente tem é uma úlcera benigna é uma característica benigna certo aqui você tem um outro exemplo uma úlcera também arredondada ou ovalada com halo avermelhado ao redor tá então você enxerga aqui uma área avermelhada então essa também é uma úlcera benigna também é um exemplo de afta vulgar tá certo então eu tô mostrando bem como é que é uma úlcera benigna para mostrar para vocês as diferenças da maligna tá então reparem mais uma vez ela tem o formato circular ou ovalado o halo avermelhado ao redor tem um componente inflamatório bastante intenso e é dolorida e vai sumir em até 15 dias tá bom agora vamos prestar atenção aqui no que diz respeito a as lesões aqui malignas né as características da lesão maligna primeiro a úlcera como é que é o formato dela e aqui já mudou a forma é irregular se ela é irregular já não tem mais aquela característica circular que a gente consegue definir com esse formato geométrico né então ela tem uma característica irregular e ela não cicatriza pessoal úlcera que não desaparece em até 15 dias não cicatriza nem desaparece é preocupante pode ser uma úlcera maligna tá então repare bem ela não desaparece e ainda pelo pior ela ela aumenta de tamanho aumenta de profundidade tá e então ela só vai piorando certo segunda característica enquanto a sensibilidade no começo as úlceras malignas elas não doem elas são indolores a pessoa vai tendo essa úlcera e acaba nem percebendo que tem e ela só vai começar a doer quando ela estiver num tamanho grande ou até numa situação mais avançada então quando a pessoa começa a procurar a gente é porque ela já está dolorida e é porque ela já está grande então a gente não deve deixar a lesão crescer né ainda mais se a gente imaginar o câncer né quando ele começa tudo que é pego no começo é muito mais fácil o tratamento do que de esperá-la crescer com risco até de espalhar pelo corpo tá certo em relação aqui ao alo avermelhado nós vamos ter aquele alo avermelhado inflamatório você já não tem ausência de área avermelhada ao redor da lesão então aquele alo avermelhado não aparece de uma forma de uma regra geral nas lesões malignas tá e pode até sangrar né no mínimo toque só de você encostar manipular a lesão já sangra diferente de uma afta né que a gente mostrou de uma úlcera benigna e a evolução a evolução ao invés de ela ser benigna de diminuir de tamanho desaparecer não ela vai aumentar de tamanho infiltra nos tecidos ela vai espalhando no tecido próximo e é a ferida úlcera ela vai apresentar uma borda elevada e até endurecida tá eu vou mostrar para vocês que que é uma borda de uma lesão de uma úlcera e ela é endurecida tá e claro podendo espalhar a evolução é sempre aumentar é sempre crescer é sempre infiltrar e aí podendo até espalhar pelo corpo tá então vamos ver como é que isso aqui acontece nos casos aqui ó olha esse paciente que apareceu para gente ele tem aqui ó da bem na borda lateral da língua né ele tem uma ferida ele tem uma úlcera tá e apenas só puxando a lesão manipulando olha já começou a sangrar então sangramento é fácil e olha que eu mostrei para vocês aqui ela não tem aquele halo avermelhado não tem em volta da lesão aquela inflamação que torna o tecido mais avermelhado e outra característica não dói você olha uma lesão dessa fala nossa deve estar doendo muito né porque se uma afta que é pequenininha já dói imagina essa lesão pois é pessoal nesse caso aqui ainda não doía e o paciente ele acabou assim nem percebendo que ele tinha essa úlcera então foi um colega que viu essa úlcera na hora de tratar o dente e ele acabou encaminhando para a gente tá para fazer o diagnóstico e por último repare aqui nas bordas da lesão que eu falei para você elas começam a ficar um pouquinho mais aumentadas começa a crescer um pouco a borda e se você colocar o dedo em volta dela se sente uma borda mais endurecida parece uma borda de cartilagem assim um tecido bem borrachóide um tecido mais fibroso então as bordas também sofrem alteração e é uma lesão então gente olha só que além de crescer em comprimento né ela tá crescendo em profundidade tá ficando cada vez mais invasiva então esse aqui é um caso né de uma de um carcinoma espirocelular ou seja um tipo de câncer que é o mais comum na boca né é que a paciente apresentou claro que a gente faz fez a biópsia para confirmar e depois encaminhou o paciente para tratamento tá olha que absurdo chegou essa ou essa úlcera aqui do paciente né aqui ele levantou a língua a gente está enxergando o assoalho da boca ó então você tem uma úlcera aqui bem grande retilínea que a gente também pode chamar de fissura tá é uma úlcera bem grande já tá extensa de comprimento e olha aqui as bordas ó ela não apresenta aquela bordinha avermelhada igual da afta né ela já é mais aqui tá começando que sangramentos ó tá e você ainda tá tendo crescimento das bordas isso aqui a borda crescendo ó tá ficando é uma borda é parece assim tá encaroçada tá endurecida tá então ela tá crescendo para dentro invadindo os tecidos do indivíduo aí e crescendo até para fora que a gente enxerga as bordas elevadas e se você palpar ela tá endurecida aí eu te pergunto qual é a forma disso é uma forma circular arredondada que caracterizaria uma lesão benigna não o formato é irregular não é circular bonitinho que nem as lesões anteriores aliás a a lesão anterior que a gente mostrou também tinha um formato irregular certo olha esse caso aqui ó a pessoa que levantou a língua e dá para ver uma ferida dá para ver uma úlcera aqui aí eu te falo de novo cadê o alo vermelhado aqui né já não dá para ver e as bordas olha estão crescendo as bordas e elas estão endurecidas se você colocar o dedo você sente ela endurecida parecendo uma borracha né uma consistência borrachóide ela nesse momento aqui ainda está em dolor quer dizer era para o paciente está sentindo uma dor muito intensa mas está em dolor e ela não e ela não desapareceu ela tá mais aqui de um mês olha só era para se fosse uma úlcera benigna ela podia ter desaparecido em até 15 dias mas não ela está aumentando ela está a mais de quase um mês de despreta com esse formato e olha só ela não é oval ela é irregular a outra característica de lesão maligna ok então a gente tem que ficar atento em relação a isso não achar que tudo que é ferida na boca tudo que a úlcera na boca é uma afta não não é verdade olha esse caso que clássico nessa lesão o paciente apresentou também no soalho de boca né olha só ele apresentou uma úlcera bem no meio aqui uma úlcera sangrante só de você a levantar a língua já sangrou fez nada quase e as bordas olha como elas estão elevadas aumentadas né estão crescendo cada vez mais ea úlcera está aprofundando cada vez mais então o formato disso é irregular bordas elevadas endurecidas essa lesão já começou a doer mas é no no início quando ela apareceu ela não doía relatar o paciente o paciente falou no começo não sentiu nada agora vim aqui porque tá doendo mas olha o tamanho que ela chegou para começar a doer então é isso é uma característica da lesão maligna tá de um câncer na boca então não pode chegar nesse ponto não pode chegar nesse estágio às vezes a pessoa pensa assim ah é uma feridinha aí ela espera passar não passou esperou mais de 15 dias não sumiu aí ela vai na farmácia o balconista oferece lá um remédio para uma pessoa usar uma pomadinha a pessoa vai usar não faz efeito porque o tratamento não é com pomada né das lesões malignas o tratamento ele é cirúrgico né precisa às vezes fazer uma radioterapia então a pessoa fica passando a pomadinha vários dias e começa a ver que não resolveu aí volta na farmácia o farmacêutico indica outro farmacêutico não né o farmacêutico não faria isso geralmente eu penso que é o balconista né que acabou oferecendo porque o farmacêutico não iria fazer isso que exercício ilegal da profissão mas ele o balconista pode até oferecer outro remédio aí ele fica mais um tempo passando perdeu tempo aí alguém fala para ele a toma isso passa a tomar chá do não sei do que usa esse produto o cara fica aí mais de mês perdendo tempo né aí quando vem para gente viu que nada resolveu a lesão está nessa proporção nesse tamanho invadir invasiva né tá espalhando para o para baixo aqui dos tecidos e o pior nesse caso aqui já tá chegando a provocar metástase que é quando a lesão se espalha pelo corpo tá então infelizmente aqui o paciente tem um prognóstico aí uma sobrevida uma condição complicada para tratamento ou seja o tratamento aqui está meio comprometido não vai ser um tratamento fácil não vai ser um tratamento que a gente gostaria de que ele tivesse entendeu vai ser um pouco mais mutilante né e ainda com um risco de da metástase não conseguir controlar tá o câncer bucal como eu tô dizendo aqui ele pode espalhar quando a gente quando a gente fala que ele pode espalhar ele significa que ele pode dar metástase tá por exemplo olha essa senhora aqui ó essa senhora começou a apresentar esse aumento de volume no pescoço tá a gente tem muitos linfonodos no pescoço que nos ajudam a proteger contra infecções né e só que aí quando o câncer tá na boca e espalha ele adora começar a espalhar para os linfonodos do do pescoço tá então aqui significa o que que esse linfonodo já está se transformando em câncer e ainda tá espalhando tá então a pessoa já tava com câncer na boca e já espalhou pelo pescoço tá olha como é que a lesão dentro da boca dessa senhora que ponto ficou aqui também é em soalho de boca ó olha o tamanho da cratera né que a gente fala que é uma fissura porque ela é uma úlcera retilínea comprida demais as bordas estão crescendo irregularmente se você palpar aqui colocar o dedo também tá endurecida e quando chega nesse estágio essa parte branca aqui da lesão é uma mistura de tecido necrótico que células mortas né junto com infecção por fungo que acaba favorecendo então a lesão ela fede muito o odor muito fétido e nesse caso aqui também ela está muito agrava avançada também tem muita dor nessa hora mas eu não falei que a lesão benigna ela dói a maligna não eu falei que a maligna a maligna não resolve tem que ser um remédio muito mais forte tá então aqui é um câncer e está espalhando ó esse tecido aqui que tá crescendo ó ele tá tudo proliferando então cresceu tanto e afundou tanto que já espalhou para o pescoço dessa senhora né então é isso que a gente quer falar não não pode chegar nesse estágio e a gente tem que fazer o que na situação prevenção tá a palavra prevenir prevenir aqui o que significa prevenir é você se afastar dos fatores de risco dos fatores que pode ajudar a favorecer o aparecimento do câncer por exemplo o que a gente sabe que tem substância carcinogênica ou seja elementos que podem provocar o câncer e alterar o nosso dna por exemplo o cigarro uso do cigarro o tabaco quando você acende o cigarro tem um monte de componente ali desde dentro desses quatro mil setecentos e vinte substâncias que tem o cigarro 63 delas aproximadamente são cancerígenas são substâncias que alteram o nosso dna que altera a nossa célula e isso pode levar um câncer e não é só o cigarro que tem esse potencial o narguilê o narguilê também faz muito mal à saúde também tem com as substâncias a cancerígenas um pouco menos que o cigarro mas tem e a pessoa por achar que o narguilha o narguilê é é a base de água é a isso aí é natural não é não o que você coloca lá a que se chama de essência né também tem com substância cancerígena tá e outra coisa o narguilê ele tem menos substância cancerígena mas em compensação a pessoa que fuma que fica fumando o narguilê a cerca de 80 minutos 60 minutos ali uma hora fumando em conjunto ela acaba fumando como se fosse mais cigarros né do que só fumar o próprio cigarro então a fuma bastante quantidade de fumaça tá carregando esses produtos então o cigarro eletrônico também o cigarro eletrônico ele é como se fosse um narguilê né só que portátil também é a base de substância tem a essência tem líquido e o vapor também você aspira todos aqueles componentes carcinogênicos então não devemos fumar de qualquer forma o álcool né principalmente os destilados que é pinga vodka licor é que mais pinga vodka é caipirinha é uma pinga enfim tudo que for destilado você tem ali uma chance grande desenvolver câncer de boca e se você fuma e bebe você potencializou isso muito então a chance de ter muito maior ainda tá então uma coisa você tomar uma cervejinha de vez em quando outra coisa você fazer isso de uso crônico né todos os dias um dia sim dia não e ou todas as semanas você ficar usando alta quantidade de álcool né destilado isso é complicado tá aumenta o risco para ter câncer alimentos ultraprocessados né você tem que ter uma alimentação saudável então se afaste de alimentos ultraprocessados muito industrializado procure deu preferência alimentos mais naturais tá e aqui eu tô falando assim mesmo com defensivo agrícola tá o que se usa hoje de defensivo agrícola ele não afeta nossa saúde tá agora antigamente usava se você não tem um controle de uma fiscalização as pessoas usavam pesticidas aí que também faziam mal mas hoje em dia tem a fiscalização tal e não tem problema o defensivo agrícola tá doenças cadê doenças de boca cancerizáveis é muito importante você fazer uma prevenção com dentista passar no dentista com uma certa periodicidade para ele poder avaliar se está surgindo alguma lesão na boca que pode virar câncer nós temos aí algumas lesões cancerizáveis então dentista ele reconhece essa lesão e consegue tratar essa lesão antes de ela virar um câncer tá é pra isso é importante você fazer o seu autoexame reconheceu alguma coisa que está aparecendo diferente e aqui eu tô falando diferente mesmo não é só uma ferida às vezes você tem uma placa branca ali um tecido branco que criou ali na boca que não é normal então tem um tipo de placa branca que pode dar câncer virar câncer então você tem que passar com o dentista regularmente ele poder fazer uma avaliação e eliminar esses fatores de risco como essas doenças que podem virar câncer tá aquele próprio papiloma né papiloma o hpv pode dar na boca e pode ter uma porcentagem um um porcentual que vai virar câncer também então todas as lesões cancerizáveis o dentista sabe reconhecer ou se não ele indica para um colega estomatologista para ele fazer o diagnóstico e tratamento tá sabemos que tem substâncias tóxicas por aí tem gente que trabalha em ambientes insalubres também tem que se afastar pelo menos usar os equipamentos de proteção individual os epi tem gente que trabalha com substância que é volátil que é perigosa mas tem que usar os epi se usar o epi você tá protegido tá tem gente que trabalha na área de radiologia radiação ionizante né raio-x né aí você tem que se proteger também com os equipamentos tá se você usar isso você está se prevenindo tá então os papilomas que eu falei aqui os vídeos né podem causar algumas lesões que são lesões cancerizáveis para isso o dentista sabe reconhecer e acaba tratando antes que ele vire câncer tá e aí tomar cuidado com a sua saúde de uma forma geral evite controle bem as doenças que você possa ter né inclusive obesidade obesidade também pode favorecer o aparecimento de câncer né então seja cuide da sua saúde de uma forma normal de uma forma de atividade física alimentação saudável uma alimentação rica em frutas verduras legumes né e folhas verdes e é isso se você cuidar da sua saúde você está se afastando dos fatores de risco tá bom então o que eu queria passar para hoje para vocês é uma são essas informações aqui de forma uma dica rápida né para mostrar as diferenças entre aquele objetivo que eu queria é que você saiba reconhecer as características de uma lesão maligna de uma lesão benigna pelo menos em termos de ferida de úlcera né e depois aqui acesse o nosso a nossa descrição que eu deixei o material para mostrar para você como é que você faz o seu autoexame e olhando para o espelho né que estruturas ali como é que você vai fazer para fazer esse autoexame então é isso pessoal espero que eu tenha contribuído de alguma forma ajudado de alguma forma se você gostou desse vídeo compartilhe com outras pessoas porque acredito que vai ajudar a de repente a população a se prevenir mais tomar mais cuidado né e quero agradecer que você tenha ficado aqui até o final desse vídeo beleza se inscreva no nosso canal clinicando ele está no youtube estou aqui no canal no youtube chamado clinicando se inscreva compartilhe e continue assistindo nossos vídeos de dica rápida outros mais que você quiser assistir na nossa playlist que tem aí vários vídeos tá bom pessoal muito obrigado pela atenção e até a próxima